Olá, muito bom dia pra você está começando o Bom Dia Assembleia desta terça-feira hoje, dia 17 de outubro de 2023. Vamos agora aos destaques desta edição. Piauí investe em pesquisas em hidrogênio verde. Caso as pesquisas avancem, o Piauí poderá assumir a vanguarda na utilização do hidrogênio verde e na busca pela sustentabilidade. Escola do Legislativo Piauiense lança seis novos cursos de pós-graduação. Cobertura de saneamento básico cresce em Teresina. A meta da Águas de Teresina é alcançar 59% de coleta e tratamento de esgoto até o final do ano de 2024, com investimento no patamar de 300 milhões de reais. E ainda, morar bem em Piauí. Governo do Estado anuncia programa de subsídio para aquisição de imóveis. E vamos começar esta edição falando de energias renováveis. Porque o Piauí é um dos pioneiros na pesquisa do hidrogênio verde no Brasil. Um tipo de energia limpa que pode colocar o Estado na rota do futuro dos novos combustíveis. As pesquisas estão sendo desenvolvidas aqui nesta sala, no Centro de Formação Antonino Freire. Estes três pesquisadores estão à frente dos estudos sobre o hidrogênio verde e o seu potencial uso como combustível limpo. E que não polui o meio ambiente, ao contrário dos combustíveis fósseis. O hidrogênio verde é uma cadeia multidisciplinar. Ele envolve desde a categoria de profissionais de diversas áreas do conhecimento a profissionais que atuam mais praticamente na parte tecnológica e na aplicação dos seus agregados. Pode-se citar como agregados da indústria do hidrogênio e da cadeia do hidrogênio. O metanol verde, a amônia verde. E você utilizá-lo como combustível na mobilidade urbana. Quando eu falo mobilidade urbana, eu estou falando propriamente de você utilizar o hidrogênio como combustível. Ele é produzido pelas rotas conhecidas, pela eletrólis, é a mais conhecida, por ser já verde. O nome vem daí por ser sustentável. Então, quando eu produzo o hidrogênio, eu posso armazená-lo. Ele sendo armazenado, ele pode ser usado depois como combustível. Não só para veículos automotores, sim transportes ferroviários e aviários, aeroviários. Então, eu tenho um hidrogênio, como eu falei, produz eletricidade e é responsável pela propulsão elétrica do veículo. Os estudos, ainda na fase inicial, estão sendo feitos em conjunto por pesquisadores da UFIP, IFIP, UFIDPAR e AUSP. E estão sendo desenvolvidos de forma interdisciplinar, contando também com o trabalho dos alunos dessas instituições. Hoje, o que está se buscando junto é o núcleo de pesquisa e energias renováveis, que é esse grande núcleo interinstitucional, que tem a UFIP, a UFIP, a UFIDPAR. É que os pesquisadores e grupos de pesquisas que trabalham na cadeia produtiva de hidrogênio, eles possam congregar suas expertise no sentido de fazer essa produção em larga escala. Isso que, na realidade, vai fazer com que o hidrogênio possa se consolidar como uma matéria, algo que realmente possa ser exportado e também ser utilizado no nosso estado. Não só o hidrogênio em si, mas também os derivados dele. O nitrogênio, a amônia, que na realidade é nada mais do que o próprio hidrogênio, a molécula de hidrogênio, com o nitrogênio, a junção dessas duas moléculas, Ela é utilizada hoje como fertilizante, ela é utilizada em produtos de limpeza, ela é utilizada hoje também em outros, e hoje já está sendo utilizada também como combustível, principalmente em máquinas de grande porte. Os estudos estão sendo custeados pelo Fundo de Amparo à Pesquisa do Piauí, a FAPEP. Cerca de R$ 270 mil já foram investidos. O governo do estado, através da Fundação de Amparo, ele tem o interesse em apoiar essas pesquisas relacionadas ao hidrogênio verde e, através dessas pesquisas, trazer para o Piauí tecnologia avançada na produção, tanto do hidrogênio verde como na utilização desse hidrogênio verde, porque também não só somos produtores de uma energia tão importante, mas também na produção de substâncias que esse hidrogênio pode gerar para o Piauí. Então, nós estamos atrás de juntar os grupos de pesquisas que temos nas universidades públicas. Então, os pesquisadores dessas instituições, eles não necessariamente têm estudos no hidrogênio, mas estudam na cadeia. Caso as pesquisas avancem, o Piauí poderá assumir a vanguarda na utilização do hidrogênio verde e na busca pela sustentabilidade. O valor agregado, entre toda a cadeia do hidrogênio, mesmo ele sendo usado como a matriz energética como combustível, ou como um vetor para amônia, metanol verde ou aço verde, ele entra nessa cadeia de produção de energia limpa e sustentável. As empresas que têm interesse em investir no estado do Piauí, que vão trazer essas tecnologias, vão precisar de mão de obra, vão precisar de pessoas preparadas, né? E muitos estados ainda não começaram a ter essa preocupação com esses estudos, com essa formação de pessoal. E o Piauí agora começa, então, a ter essa preocupação e a formação de pessoas capacitadas à utilização do hidrogênio verde e na produção e armazenamento dessas substâncias. E para incentivar ainda mais os investimentos na produção de hidrogênio verde, foi regulamentado na última semana o licenciamento ambiental de empreendimento de hidrogênio verde no Piauí. A resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente garante segurança jurídica ao licenciamento ambiental e visa tornar o estado mais atrativo para que as empresas que investem na produção desse tipo de combustível, e o Piauí é o segundo estado do país, a regulamentar a normativa. E olha, a Assembleia Legislativa do Piauí realizou ontem uma sessão solene pela passagem do Dia Mundial do Turismo e do Turismólogo, celebrado em 27 de setembro. A proposição foi do deputado Henrique Pires, do MDB. Uma sessão solene em homenagem ao Dia Mundial do Turismo e ao Dia Nacional do Turismólogo, que foi comemorado no último dia 27 de setembro. Proposição do deputado estadual Henrique Pires, que já foi secretário nacional de estruturação do turismo e autor do indicativo de projeto de lei que institui a política pública de estruturação e incentivo ao turismo no Piauí, que foi sancionada pelo governo do estado. Desde que cheguei aqui na Assembleia, eu tenho sido um defensor intransigente de tudo que possa fomentar todo o turismo. encaminhamos os indicativos para o governador Rafael, prontamente ele devolveu como mensagens, nós aprovamos aqui de fórmula célebre, e meu amigo, deputado Pablo, todo o trade, todos aqueles que fazem o turismo no estado do Piauí têm instrumentos agora, como o Tutsietu, como o Tutsu Observatório e tantos outros que vão ajudar e muito o estado do Piauí nessa geração de emprego e renda, nessa indústria que só traz alegria. Estudantes e professores da UESP, professores do IFP e da UFIP, turismólogos de Teresina e do interior do estado e entidades públicas e privadas envolvidas no setor de turismo prestigiaram o evento. O plenário da casa ficou lotado. Importante ressaltar que a BBTU já vem há dois anos trabalhando no estado do Piauí com fortalecimento da categoria, valorização dos turismólogos em todo o Piauí. Foi a BBTU que criou, solicitou a criação da comissão de turismo na Câmara de Vereadores de Teresina através do vereador Vinâncio. Aqui na Assembleia também criamos essa comissão com o apoio do deputado Henrique Pires. Nestas duas casas legislativas não se discutia turismo porque não tinha uma comissão. Então foi feito da BBTU. Na UAB a gente protocolou já um protocolo de intenções para que lá também tenha uma comissão de turismo na ordem dos advogados do Brasil. Estamos lutando por concursos públicos a nível municipal para que os municípios possam contratar turismólogos. Então a nossa luta é valorização. Também falar bem do que o estado do Piauí ele vem promovendo com leis, projetos de leis importantes para fortalecer o turismo. Muito importante essa sessão até porque como eu falei para o próprio secretário um município, um estado, um país que não valoriza o turismo que não dá importância ao turismo ele estará afadado ao subdesenvolvimento porque o turismo é progresso o turismo é desenvolvimento tanto econômico como social e o que está sendo feito, o que foi mostrado o que foi discutido, o que foi falado nessa sessão solene já mostra que realmente já é o interesse do governo do estado ao interesse da Secretaria de Turismo em fazer esse trabalho e reconhecer a importância verdadeira do turismo no estado do Piauí. O secretário de Estado do Turismo deputado estadual licenciado Pablo Santos durante discurso no plenário elencou uma série de ações que a pasta está realizando para estimular o setor. A gente sabe da importância que o turismólogo ele tem na cadeia do turismo e a gente também veio aqui também mostrar um pouco das ações à frente da pasta do que realmente hoje a pasta é uma pasta focada diretamente, exclusivamente para as ações do turismo do estado do Piauí então esse primeiro ano realmente foi mais um ano de programação não foi um ano de a questão da execução de infraestrutura então criamos a questão do sistema de turismo a lei que foi aprovada aqui na Assembleia que foi um pacotão de leis que o governador ele sancionou nos ajudou vão ser aproximadamente quase 8 milhões de reais investidos pelo Cietu que vai fomentar as pessoas que estão na cadeia do turismo todas elas têm que estar cadastradas no Cadastro tanto pessoa física como pessoa jurídica a questão do observatório a questão das IGRs a questão do marketing estadual de turismo que era uma cobrança constante não só da sociedade mas de todo o trade então assim a gente tem buscado realmente de fato contribuir com o turismo do estado do Piauí dentro da nossa equipe e eu não tenho dúvida como o Ceará fez ele fez uma programação para curto, médio e longo prazo e o Piauí ele realmente está no caminho certo para no futuro próximo também ser um dos estados com o maior número de turistas visitado aqui vamos falar agora de educação porque a escola do legislativo professor Wilson Brandão apresentou ontem novos cursos de pós-graduação que estarão disponíveis para quem busca mais qualificação profissional a escola do legislativo professor Wilson Brandão terá novos cursos de pós-graduação o lançamento aconteceu durante uma cerimônia no Salão Nobre Deputado Estadual Francisca Trindade isso aqui firmamos aqui o lançamento de cursos de pós-graduação que a partir de agora serão feitas toda a parte de entrega dos diplomas a partir de um trabalho que está sendo firmado com o Conselho Estadual de Educação nós iremos agora fazer nós mesmos a questão da entrega com a chancela da Assembleia Legislativa então nós passamos a fazer isso de forma organizada queremos no próximo ano já estar lançando os nossos primeiros mestrados queremos cada vez mais qualificar os nossos servidores para que possamos ajudar na elaboração de leis mas também abrir para a sociedade piauiense esses cursos que vão cada vez mais levar a educação de qualidade serão seis cursos ofertados energias renováveis gestão e saúde pública direito previdenciário do trabalho direito eleitoral contabilidade e orçamento mediação e gestão de conflitos o diretor da escola explica que os cursos foram escolhidos a partir da necessidade do mercado o curso de energias renováveis que é uma matéria que está aí na crista da onda que está hoje em evidência porque o mundo precisa de fontes alternativas de energia que sejam sustentáveis para a sustentabilidade do planeta então tendo em vista essa necessidade essa premência dessa discussão a escola resolveu ofertar esse curso nós resolvemos formatar um curso de gestão em saúde pública que é uma inovação eu tenho certeza que é o primeiro curso que é ofertado pelo menos no Piauí nessa área e também cremos que vai despertar muito interesse na comunidade piauiense durante a solenidade um gesto simbólico coordenadores dos cursos receberam o girassol expressando o desejo de sucesso dentre os cursos o de gestão de conflitos já tem muitos interessados nós sabemos que as nossas doenças mentais as nossas inter-relação com o próximo tem mexido muito com o nosso cabeça então há essa necessidade de se trabalhar mediações e gestões com esses conflitos então esse curso ele vai ser um curso de destaque inclusive nós estamos com muita procura exatamente por isso é um curso que vai ajudar muito na relação interpessoal então nesse momento a escola do legislativo está apresentando como proposta para a sociedade e também para os nossos servidores aqui da Assembleia Legislativa é um curso muito próspero e nós já temos assim muitas pessoas já na inscrição diversas entidades prestigiaram o lançamento dos novos cursos o representante do Conselho Estadual parabenizou a iniciativa da escola do legislativo piauiense nós do Conselho Estadual só temos a bater palmas elogiar pela ideia eu acho que é um passo grande fazer leis não é fácil não é simples tem que ter pessoas qualificadas para interpretar para redigir e quanto mais experiência a gente tem melhores leis a gente faz e as inscrições para os seis cursos de pós-graduação já podem ser feitas pelo e-mail posgraduelep arroba gmail.com ainda na secretaria da escola do legislativo de segunda a sexta-feira das oito da manhã a uma da tarde e das duas às cinco da tarde exceto nos feriados mais informações pelo telefone com DDD 86-31-33-3350 e olha ainda falando da escola do legislativo professor Wilson Brandão hoje será o lançamento do projeto parlamento e cultura que visa resgatar a história e as contribuições de parlamentares da assembleia legislativa do Piauí para educação e cultura piauiense além de homenagear o Wilson de Andrade Brandão patrono da escola do legislativo do Piauí o projeto é uma parceria com a Academia Piauiense de Letras Academia Piauiense de Letras Jurídicas e o Instituto Presente e a seguir Teresina registra avanços na infraestrutura de saneamento básico a gente volta daqui a pouco A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente A TV Assembleia aproxima você do legislativo piauiense com cobertura completa do trabalho dos deputados estaduais atuação nas comissões e sessão plenária com transmissão ao vivo educação saúde cultura esporte entretenimento valorizamos o que é nosso a TV Assembleia respira Piauí além de fiscalizar propor e aprovar leis que melhoram a sua vida a Assembleia Legislativa movimenta o Piauí TV Assembleia Assembleia Legislativa do Piauí O governo do estado entrega hoje 166 kits de irrigação para produtores rurais de 17 municípios do Piauí os equipamentos vão auxiliar no processo produtivo de agricultores familiares que precisam de irrigação para sua produção e para sabermos mais sobre esses kits e como eles vão beneficiar esses agricultores familiares desses municípios nós vamos conversar com a diretora de fortalecimento da base produtiva da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar Josineide Costa bom dia diretora seja bem vinda bom dia Juliana obrigada bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando olha para esses agricultores hoje realmente é um dia feliz que vão receber esses 166 kits sim é um dia muito importante para a agricultura familiar do Estado do Piauí onde terão recebimento de kits de irrigação para 17 municípios aqui do Estado são algumas famílias que serão contempladas com esse equipamento que é tão importante para a agricultura familiar vivemos no semiárido a maioria é para o semiárido do Piauiense onde tem um grande processo de estiagem de chuvas e está bem no período crítico com a necessidade de água para a produção então esses kits vêm em uma boa hora para esse processo da produção ter um melhoramento e assim ter também uma vida mais tranquila para essas famílias diretora para que a gente possa entender melhor como é que é dada a escolha desses municípios e desses agricultores familiares bom a seleção esses kits eles são oriundos na fonte dele de aquisição deles é de emenda parlamentar então o próprio parlamentar direciona também para algumas famílias de agricultores e agricultores familiares do nosso estado então tem essa relação diretamente claro que também com a orientação da própria secretaria nós temos esse ano de 2023 feito entrega de muitos kits de irrigação no estado então a gente também contribui nessa seleção para onde não foi tantos kits ainda e tem essa necessidade para melhorar a produção e aí Juliana vai enfatizar que os kits de irrigação ele é uma tecnologia adaptada para a nossa região do semiárido onde tem menos quantidade de chuva então ele faz com que tenhamos a produção durante todo o ano os kits que serão entregues é kits de 500 metros quadrados então cabe numa área de meio hectare para essa produção podendo produzir desde hortaliças como também feijão claro que numa quantidade menor assim também como frutas e a maioria desses kits eles são usados pelas mulheres então para a gente é algo muito importante que fomenta tanto a melhoria para a produção de alimentos como também a melhoria de renda para essas mulheres e aí enfatizando o que o nosso governador Rafael Fonteles lançou em abril que foi o programa de valorização da agricultura familiar então com esse respeito pelo agricultor pela agricultora por aqueles e aquelas que produzem a maior quantidade de alimento a gente segue nesse compromisso e fazendo com que melhore cada vez mais a vida da agricultura familiar diretora como a senhora bem falou a gente está vivendo em um momento já é algo que é costume dependendo da época do ano aqui no estado do Piauí o tempo está com altas temperaturas está mais seco a gente realmente sofre com essa estiagem em determinadas épocas do ano não é o ano todo mas existem épocas do ano mais críticas como a atual que nós estamos vivendo agora então esses kits de irrigação realmente como a senhora falou vem num momento importante mas vai contemplar aí a 166 agricultores familiares outros agricultores que estão passando pela mesma situação eles tem como adquirir kits como esse ou se inscrever de alguma forma que não seja através dessa emenda parlamentar vamos dizer assim sim tem sim nós estamos também Juliana fazendo a entrega de kits que foi um convênio junto do governo estadual com o governo federal pelo ministério de pesca e abastecimento que contempla são 1900 kits e contempla aí cerca mais de 200 municípios também então complementando com essas ações que tem e outras ações que vem desenvolvendo na própria secretaria então tem convênios estaduais convênios federais de kits de irrigação hoje a gente afirma que uma das maiores demandas da SAF é por kit de irrigação para melhoramento dessa produção então os agricultores e agricultoras que tiver necessidade podem estar indo até a secretaria através de ofício protocolar a sua demanda e na medida do possível que vai tendo as condições a gente vai atendendo essas solicitações também então tem sido feito um trabalho em todo o estado do Piauí e também através do próprio estado juntamente com o governo federal além das emendas parlamentares diretora esses kits serão entregues hoje? sim serão entregues hoje lá na SAF ali na rua João Cabral às 8 da manhã iniciaremos o ato de entrega e todos esses municípios os 17 municípios que serão contemplados estarão lá conosco para o recebimento dos kits e hoje mesmo já leva para iniciar o processo de instalação e melhoramento da produção ok então a gente agradece a participação aqui no Bom Dia Assembleia da diretora de fortalecimento da base produtiva da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar Josineide Costa muito obrigada pelos esclarecimentos um bom dia a gente que agradece estamos sempre à disposição para dialogar com o pessoal da agricultura familiar muito obrigada bom dia e olha a Águas de Teresina vem realizando obras de saneamento básico em Teresina para ampliar o número de pessoas com acesso ao serviço o que beneficia diretamente na qualidade de vida e na saúde da população vamos saber mais detalhes na reportagem de Filipe Leal o objetivo é ampliar e modernizar a rede de esgotamento sanitário da capital em diversos bairros da cidade as intervenções estão sendo realizadas pela Águas de Teresina a concessionária vem trabalhando na manutenção e implementação de uma nova rede coletora a população observa a importância das obras é importante para ter um desenvolvimento maior na cidade a questão do saneamento básico que a gente precisa muito e é uma obra de extrema importância para a cidade e vai ajudar muito a população enfim causa um transtorno temporário mas é preciso exatamente causa mas a gente tem que correr para poder aprimorar mais esse saneamento básico da cidade que a gente precisa muito o que a gente cobra desses nossos gestores públicos é a questão da melhoria para a população no geral a cidade e ajuda muito a gente na mobilidade urbana também a meta da Águas de Teresina é alcançar 59% de coleta e tratamento de esgoto até o final do ano de 2024 com investimento no patamar de 300 milhões de reais em 2017 quando a concessionária começou a operar na cidade Teresina possuía 19% de cobertura e tratamento de esgoto atualmente o percentual corresponde a 43% para nós a Águas de Teresina é um momento muito importante dentro do contrato de subconcessão iniciado lá em 2017 com foco nos primeiros anos na resolução da falta d'água que tinha na cidade de Teresina na zona sudeste zona sul e zona norte da cidade o nosso pacote de investimentos que foi lançado em maio prevê 300 milhões de reais de investimentos ampliação da rede coletora de esgoto em 220 quilômetros de rede coletora de esgoto em toda a zona urbana da cidade de Teresina e ampliação da Etipirajá que é onde a gente vai concentrar o maior recebimento desse esgoto para ele ser tratado corretamente lançado de maneira adequada no meio ambiente nós chegamos agora com um grande desafio que é elevar os índices de esgotamento sanitário isso traduz em saúde em qualidade de vida já que vai ter menos esgoto correndo na frente ao céu aberto das casas menos crianças tendo contato então é menos dias de falta nas escolas é o trabalhador que vai faltar menos ao trabalho então vai aumentar a produtividade vai aumentar a valorização imobiliária dos imóveis que vão passar a contar com a rede de coletora de esgoto e é mais saúde e qualidade de vida por Teresina e no próximo bloco o governo do estado anuncia programa que prevê subsídios de até 10 mil reais para a compra de imóveis A TV Assembleia se liga em você participe do nosso dia a dia fale direto com a TV Assembleia envie mensagens para o nosso WhatsApp pergunte, comente, sugira envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo pegue o seu celular e anote agora na sua agenda o número é 86 33 26 23 00 é o WhatsApp da TV Assembleia nós queremos a sua participação agora é só interagir o governo do estado lançou ontem o programa estadual de subsídio habitacional morar bem Piauí que visa facilitar a aquisição da casa própria o programa prevê o subsídio de até 10 mil reais para quem ganha de 1 a 6 salários mínimos a fim de diminuir o valor da entrada na compra de novos imóveis morar bem Piauí um programa habitacional de subsídio estadual que em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Sinduscom o programa proporciona subsídios de até 10 mil reais para famílias com renda de 1 a 6 salários mínimos o que reduz o valor da entrada na compra de novos imóveis esse programa morar bem Piauí ele vem sendo idealizado e trabalhado junto com o governador Rafael e toda a sua equipe desde janeiro desse ano teve uma reunião foi apresentado que os recursos que vem para a construção civil nos imóveis que são vendidos do FGTS que tem a questão da compra e venda o Piauí não consegue usar todos os recursos todo ano ele termina mandando dinheiro que sobra para São Paulo Paraná e apresentamos soluções para que esses recursos sejam todos totalmente aplicados e uma das três soluções é o programa morar bem Piauí a grande contribuição do programa morar bem Piauí é o cheque moradia quando se compra um imóvel só se financia 80% do bem então 20% desse valor ele tem que ser pago pelo morador e aí junto as dificuldades do dia a dia conta conta de água de luz parcelas e tem a dificuldade da entrada então esse cheque moradia vem justamente para ajudar a dar entrada para fechar o imóvel além do valor do cheque moradia o governo também vai destinar imóveis do estado para habitação além do cheque moradia nós estamos fazendo o mapeamento de todos os imóveis que pertencem ao patrimônio do estado são cerca de 3 mil imóveis considerando capital interior e esses imóveis aqueles em que fizer sentido também serão destinados para fins habitacionais ou seja o estado também vai entrar com o subsídio do terreno para facilitar financiamentos imobiliários de incorporações que sejam feitas nesses terrenos caso ou apartamentos o programa ele vai beneficiar pessoas que ganham até 6 salários mínimos né você muitas pessoas tem a capacidade financeira de pagar a sua prestação todo mês todo mês de um financiamento contudo tem uma dificuldade de dar a entrada porque todo financiamento requer que você dê no mínimo 20% de entrada e isso é a finalidade do programa ajudar o cidadão piauiense na entrada do seu financiamento projeto de lei que cria o Morar Bem Piauí será encaminhado para a Assembleia Legislativa para apreciação e votação com uma previsão orçamentária de 20 milhões de reais é um dos grandes programas do governo a base dele esse alinhamento do governo Lula é realmente a gente reativar o direito da pessoa ter sua moradia e esse programa ele unifica tanto a DH quanto a Secretaria de Administração em um processo único que ele vai desde a regularização fundiária até a parte de fomento para poder a pessoa adquirir a sua própria casa e isso a gente vê com bons olhos nada melhor do que você ter um teto para dizer que é seu com esse lançamento que eu acredito que muitas famílias poderá ter acesso a esse benefício tão precioso que é um teto você ter um teto seu para você morar e com certeza sair do aluguel você já pensou você ter que trabalhar todo mês e é uma coisa que você nunca termina de pagar quando você paga o mês você já começa a trabalhar para pagar o mês seguinte nós vamos tratar com muito carinho para tornar a habitação mais acessível dentro do programa Minha Casa Minha Vida trazer também a habitação de volta para o centro da cidade não só fazer com que a cidade se espalhe porque quanto mais ela se expande mais asfalto mais urbanização e aí você tem um custo maior de manutenção então esse projeto ele é importante nós vamos tratar vamos trabalhar para votar na Assembleia para fazer com que o governo aqui tenha as condições de oferecer essa pauta para a nossa sociedade a ideia é possibilitar a pessoa que quer ter sua casa própria uma ajuda na entrada do imóvel nós já temos o programa federal Minha Casa Minha Vida que tem subsídios dependendo da faixa esse subsídio pode ser até total que é o caso dos beneficiários do Bolsa Família mas na faixa 2 ele é um subsídio parcial que muitas vezes a entrada ainda fica muito elevada e portanto agora com o cheque moradia do governo do estado de até 10 mil reais até essa entrada é facilitada então é um programa que se soma aos programas federais de financiamento de subsídio para fomentar ainda mais o financiamento de moradias de habitação no estado do Piauí o objetivo é que o estado do Piauí seja o que melhor vai aproveitar proporcionalmente falando esses programas federais de financiamento de habitação e olha a lista suja do trabalho uma relação de empresas com registros de trabalho análogo à escravidão foi divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e revelou que o Piauí é o estado do Nordeste com o maior número de empregadores irregulares aqui no estúdio nós vamos continuar falando desse assunto com o procurador do trabalho e coordenador regional de erradicação do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério Público do Trabalho do Piauí Edno Moura Bom dia seja bem-vindo Bom dia Olha gostaria que a gente começasse a nossa conversa realmente explicando de fato se trata essa lista e o objetivo dela Veja bem a lista ela contempla todos aqueles empregadores que foram flagrados recentemente em anos anteriores normalmente submetendo pessoas a condição análoga de escravo depois dessa que uma operação flagra esses trabalhadores esses empregadores tem um processo interno que transita no Ministério do Trabalho e Emprego em que este empregador esta empresa ela vai ter todo o contraditório e ampla defesa e se ao final ficar constatado que de fato ela submeteu esses trabalhadores a condição análoga de escravo ela passa a constar dessa lista por um determinado período E aí essa lista traz alguns vamos dizer prejuízos para essa empresa não é isso? Exatamente as empresas que tem o nome na lista elas não podem por exemplo obter benefícios fiscais aqui do governo do estado do Piauí no caso específico do Piauí existe uma lei que veda a concessão desses benefícios ela não pode obter crédito nos bancos oficiais como o Banco do Brasil ou Caixa Econômica ou mesmo o Banco do Nordeste e ela também essas empresas elas também estão proibidas de comercializar para algumas empresas por exemplo internacionais que assumiram o compromisso de não adquirir produtos ou contratar serviços de empresas que estejam nessa lista chamada lista suja do trabalho escravo Coordenador após a identificação foram encontradas 35 empresas que estão nessa situação após a identificação dessas empresas e a divulgação desses nomes nessa lista essas empresas automaticamente são fechadas? Não, veja bem para que passe a constar o nome na lista é a última é a última etapa do processo do resgate desses trabalhadores e da identificação dessas empresas primeiro ocorre uma operação de campo em que é detectado o trabalho escravo nesses locais durante esta operação o empregador já é responsabilizado administrativamente do ponto de vista da autuação então são aplicadas multas para esses empregadores eles precisam pagar todas as verbas restrições dos trabalhadores vão pagar a identização por dano moral individual e a identização por dano moral coletivo então depois disso começa um processo administrativo no Ministério do Trabalho e Emprego para verificar se ele vai ou não vai para a lista que é o que ocorreu agora com esse e além disso ainda tem responsabilização criminal porque eu gosto de lembrar sempre que o trabalho escravo é crime está previsto no artigo 149 do Código Penal então todos eles estão respondendo um processo também que inicia na Polícia Federal e termina antes do oferecimento da denúncia do Ministério Público Federal Essas empresas existem um prazo para regularização dessa situação e quanto tempo elas ficam nessa lista? Pois é elas vão ficar na lista um mínimo de dois anos e elas só saem se elas pagarem as multas e não reincidirem nessa prática do trabalho escravo então uma condição para que elas possam sair é não reincidirem nesse período de dois anos mesmo que elas saiam nesse período e depois forem flagradas já fora da lista com o nome fora da lista elas podem regressar para essa lista em razão dessa nova autuação Coordenador além dessa questão do suporte vamos dizer como o senhor acabou de citar que outro tipo de suporte é dado a esses trabalhadores quando identificados que estão nessa situação? Nós temos uma política pública repressiva muito forte e eficiente aqui no Brasil e ela tem se mostrado também muito eficiente aqui no estado do Piauí para nós termos uma ideia em 2022 foram resgatar 180 trabalhadores no estado do Piauí esses empregadores que foram flagrados em 2022 nem todos ainda entraram na lista ou seja vão entrar em edições posteriores dessa lista em 2023 nós já estamos com quase 150 trabalhadores resgatados então nós temos uma política pública repressiva muito forte que está resultando que tem gerado muitos resgates em contrapartida nós não temos uma política pública de atenção a essas vítimas depois que elas são resgatadas que poderia evitar que esses trabalhadores voltassem a ser escravizados novamente e nós temos uma política pública no estado e também a União também não existe nem na União para evitar que mesmo aqueles que nunca foram resgatados eles não sejam submetidos a condição análoga de escravo então está faltando isso o Ministério Público de Trabalho tem feito em parceria com o governo do estado do Piauí capacitação de uma rede de atendimento a essas vítimas nos municípios do estado do Piauí para tentar evitar que esses trabalhadores sejam submetidos a condição análoga de escravo então a gente agradece a participação do procurador do trabalho coordenador regional de erradicação do trabalho escravo em enfrentamento ao tráfico de pessoas no Ministério Público do trabalho do Piauí Edno Moura muito obrigada a gente deseja um ótimo dia eu que agradeço e a seguir entenda os motivos para Teresina ter tantas farmácias é daqui a pouco simbora Piauí olha vem chegando a Mauri pra fazer você sorrir e se divertir vem com toda sua irreverência pra mostrar que o Piauí é um estado de graça Minha filha agora eu tô na TV Assembleia Piauí cheio de graça Que alegria tá no povo na rua, na praça Piauí cheio de graça E olha em Teresina um dos segmentos mais fortes do comércio é o de farmácias e tanto as pequenas de pequeno porte quanto as de grandes redes movimentam este setor mas você sabe o porquê confira agora na reportagem de André dos Santos Nas ruas e avenidas de Teresina as farmácias parecem se multiplicar e olha o número de unidades cresceu muito nos últimos anos dados da junta comercial do Piauí revelam que em Teresina existem mais de 1.200 farmácias regularizadas ao observarmos realmente o cenário do varejo farmacêutico aqui em Teresina nós observamos assim um crescimento realmente do número de estabelecimentos ao longo dos últimos anos agora a gente precisa deixar claro o seguinte que à medida que um número por exemplo de 10 novos estabelecimentos abrem realmente não significa que esses estabelecimentos vão conseguir permanecer no mercado para se abrir realmente uma farmácia a toda uma toda uma legalização que precisa ser cumprida todo um rigor que precisa ser cumprido não é um estabelecimento qualquer é um estabelecimento de saúde de acordo com a lei 13.021 de 2014 então assim um dos primeiros órgãos que devem ser buscados é a própria Prefeitura Municipal de Teresina que vai realizar o que nós denominamos de consulta prévia para a partir dessa consulta prévia autorizar realmente ou não a construção ou adequação de uma farmácia em uma determinada rua em uma determinada avenida em um determinado prédio este analista do SEBRAE avalia que o grande número de unidades farmacêuticas está relacionado ao fato de Teresina ser um polo regional de saúde Teresina tem uma grande demanda que vem de outros municípios uma demanda que vem de pessoas para buscar atendimento em Teresina e obviamente acabam surgindo outros negócios baseados nesse tipo de atendimento e aumento de demanda nesse caso um produto de farmacêutico um produto de mix de produtos que essas farmácias e essas redes oferecem e aproveitam essa demanda espontânea que chega para poder oferecer mais produtos e pegar esse consumidor para si dentro dos bairros é muito forte essa questão de você ter aquela drogaria aquela farmácia e a partir daí além do remédio ele precisa agregar um mix adequado para esse tipo de segmento e de atividade porque há ali a busca também por outros produtos não ter só a questão do remédio mas ter um mix adequado é por isso que a gente recomenda procurar um profissional procurar o Sebrae para a gente poder utilizar dessas técnicas para esse empreendedor estar bem posicionado com relação a esse segmento O representante do Conselho Regional de Farmácia afirma que os estabelecimentos devem passar por fiscalizações constantes para se adequarem às normas de funcionamento exigidas pelo Conselho e a população pode ajudar nessa fiscalização Como é que nós podemos assim identificar esses estabelecimentos regulares? Todo estabelecimento regular ele precisa deixar à mostra do cidadão documentos sanitários certo? Como por exemplo a licença sanitária que é emitido pela vigilância sanitária o certificado de regularidade técnica que é emitido pelo Conselho Regional de Farmácia são dois documentos por exemplo dentre outros André que precisam ficar visíveis para o consumidor para o cidadão para a cidadã isso é uma prova de que aquele estabelecimento está devidamente regularizado junto aos órgãos sanitários às autarquias federais tá certo? aos órgãos públicos que são os responsáveis por fiscalizar esse setor uma das exigências é a presença do profissional farmacêutico para prestar o atendimento profissional ao consumidor que é direito nosso como consumidor então também exige a presença do profissional farmacêutico nesses estabelecimentos e como parte das ações do outubro rosa os servidores da Assembleia Legislativa participaram de uma roda de conversa sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce da doença vamos conferir servidoras da Assembleia Legislativa participaram de uma roda de conversa sobre o câncer de mama o evento foi organizado pelo serviço social da casa nós realizamos todas as campanhas como você vê todas as campanhas informativas preventivas através do CEASP do Serviço Social a Assembleia Legislativa continua realizando nosso objetivo é conscientizar a população levar para eles a importância da prevenção e dos cuidados com o câncer de mama e falar sobre a doença é uma das estratégias para alcançar mais mulheres porque através da nossa fala através das informações a gente consegue evitar que mais mulheres tenham ali o câncer de mama como? com a prevenção não é? então a gente repassa aqueles valores aquelas mensagens que as mulheres então façam os exames se cuidem preventivamente porque o câncer de mama tem cura então quanto antes fosse o diagnóstico mais chance daquela cura ser completa bem feita o diagnóstico precoce do câncer de mama é um diferencial no tratamento da doença o importante é que a gente faça a divulgação do que é o câncer de mama quais são os fatores de risco e qual é a importância desse mês de outubro com a campanha do outubro rosa para o diagnóstico precoce do câncer de mama a conselheira lembra que muitas mulheres ainda não tem a prática do autoexame e nem sequer visitam especialistas o incrível é que tem muitas mulheres que nunca foram a um ginecologista a gente ainda tem a gente ainda encontra né essa situação e mulheres que vão e que às vezes tem medo de realizar o exame e encontrar alguma coisa que é surpreendente quer dizer você faz o exame para que se houver alguma suspeita detectar e fazer um tratamento a tempo né porque as chances de cura quando a gente detecta o câncer no início são 95% então é muito grande a chance de cura então a gente tem que trabalhar com a informação para que mais mulheres né tenham acesso aos exames ao tratamento a funcionária pública Elisiane Barroso teve câncer de mama e compartilhou a sua experiência graças a Deus eu sou abençoada eu consegui diagnosticar o câncer de mama aos 37 anos de idade na forma inicial foi um diagnóstico precoce que me permitiu que eu pudesse fazer todo o tratamento e obter o sucesso do tratamento com a benção de Deus diagnosticado precocemente a chance de cura do câncer de mama aumenta por isso Elisiane encoraja todas as mulheres que não desista que continue de cabeça firme existe algo muito importante que é claro toda a ciência mas a ciência sem a força interior do paciente ela não consegue prosperar então é força é fé né a fé foi quem me conduziu todo o processo foi a fé que me manteve de pé para que eu pudesse buscar a minha cura e no próximo bloco você confere os destaques da cultura piauiense a gente volta daqui a pouco outubro é o mês da conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama milhares de pessoas em todo o mundo se unem para apoiar essas guerreiras que enfrentam essa batalha e lembrar da importância da detecção precoce por isso faça o artesano e sempre que possível consulte um profissional da saúde vamos espalhar a conscientização um toque de amor pela vida a TV Assembleia apoia o Outubro Rosa uma TV feita pra você e vamos agora aos destaques da cultura piauiense com ela Alexandra Theodora olha terça-feira é dia de falar de cultura bom dia Alexandra bom dia Juliana de falar um pouco mais né porque vale sempre destacar que a nossa emissora está sempre voltada para essa temática também mas eu quero falar que nessa semana tem lá na biblioteca Cloros de Carvalho uma agenda que já vem se estendendo por vários finais de semana e dessa vez o coletivo Piauí Estúdio das Artes traz o espetáculo Memórias nos dias 20 e 21 tá lá no acervo público então super bacana e é sempre às 19 horas reforçando que é uma iniciativa do coletivo Piauí Estúdio das Artes agora vou trazer uma novidade hein Juliana o ator Gerald Thomas né diretor também aceitou definitivamente o convite do Arimatão Martins para estar em Teresina no finalzinho de novembro né ministrando uma oficina e ele publicou na própria página dele no perfil também do Instagram falando dessa satisfação em vir ao Piauí ainda nesse ano de 2023 então há uma grande expectativa em relação a essa presença do Gerald Thomas aqui em Teresina quero falar também que a LPG ou seja a Lei Paulo Gustavo aqui no Piauí ontem seria a data limite né para as inscrições do edital do Estado são seis editais e o secretário de Estado da Cultura Carlos Anchieta se pronunciou depois de diversas solicitações dos artistas produtores enfim né para prorrogar as inscrições até o dia 23 de outubro é o que ficou determinado depois de uma reunião bem extensa que aconteceu lá na Secretaria da Cultura e vale ressaltar que alguns artistas informaram que tiveram dificuldades com a plataforma né porque agora a inscrição você não manda mais via e-mail você tem duas opções você pode tanto imprimir deixar na sede da Secult que é a Secretaria de Estado da Cultura quanto também pode seguir a orientação da plataforma é uma plataforma customizável inclusive e alguns artistas não conseguiram se entender com ela né então foi pedido esticar esse prazo e que houvesse também uma oportunidade de mais alguns encontros pra orientação de como deve ser usado e essas dificuldades que a plataforma tá trazendo tá quero falar também que o Dave Leonardo já tenho dito sobre esse show já eu falo show mas um encontro né a gente chama show porque acaba sendo uma manifestação de público né e do Dave que é super conhecido o Dave vai estar em Teresina no dia 20 portanto na próxima sexta-feira no Teresina Hall com a resposta e é a segunda vez que ele vem em pouquíssimos meses né atendendo aí ao público que realmente gostou lotou na oportunidade anterior e ele vem né trocar essas ideias e e conversar com o público teresinense ele quer um fenômeno na internet fenômeno na internet né então assim a internet é um campo muito vasto e quem bem souber usar né vai usar principalmente para as coisas do bem como é o caso do Dave Leonardo a gente percebe que cada vez mais realmente esses artistas vamos dizer artistas né realmente tem encontrado esse espaço na internet porque a gente que percebe uma coisa até que você falou Alexandre interessante é bom retornar aqui você falou que às vezes é bastante conhecido na rede né nas redes sociais quando faz o show não nunca ouvi falar tem gente que nunca ouviu mas na rede social tem um público bem assíduo bem forte é porque são outros terrenos né e a gente percebe que o público hoje boa parte do público não vamos assim generalizar também ele ele se concentra mais na rede social tem gente que não assiste mais televisão tem gente que gosta de televisão tem gente que não lê mais jornal tem gente que gosta de jornal mas realmente é inegável o sucesso né que a rede social e principalmente o instagram o tiktok entre outras aí né que chamamos de novas mídias realmente alcançam né o alcance que eles têm bom falando em alcance tem o na muleira né o festival que vem acontecendo também em diversas fases em Teresina e olha só que maravilha pra esta este dia 21 e 22 de outubro lá na praça Rio Branco vai ter o Matgab vai ter a banda radiofônicos Alma Roots Óbitos Acácias Batuque Elétrico Jamile Já que esteve conosco inclusive no último pauta cultural aqui da semana passada Navegantes e as Águas de Inaê o Braulio Miranda também que vai estar tocando Fronteiras Blues Narcolericice e banda na muleira pra agitar esse final de semana após feriado aqui em Teresina não falta opção não não falta não obrigada Alexandre bom dia pra você bom dia pra você e pros telespectadores também e o Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui desejando a você uma excelente terça-feira um bom dia a todos e até mais tchau